Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo e mais vejo por aí, é como ficar estilosa no verão. Gente, ficar estilosa no inverno é bem fácil, porque você coloca uma sobreposição, um cachecol, uma bota, todos os complementos do inverno ficam maravilhosos, né? É bem fácil você ficar estilosa. Agora, no verão, o que é mais difícil, né? Aquele calorão, você parece que tá o tempo todo grudando, assim, que nem fala lá no meu país de origem, que eu falo meu país Ceará, você fica preguenta e você não consegue nem se encostar de tanto calor que você tá sentindo. E ainda mais quem dirá colocar uma blusa de manga ou uma sobreposição, né, gente? É quase que impossível. Então eu vou aqui te dar algumas dicas e falar também sobre uma polêmica, que é será que o color block tá saindo de moda? Será que ele não vai tá mais em alta nesse verão? Vou vir aqui falar também sobre isso. Então fica até o final do vídeo pra você entender tudo direitinho. Aqui no canal eu falo sobre moda, imagem, estilo, autocuidado, universo da mulher, tudo que a mulherada gosta. Então se você gosta desse tema, já se inscreve aqui no canal, porque você não vai se arrepender. Gente, eu tô trazendo muito conteúdo legal pra vocês. E também curte o vídeo, porque isso me ajuda muito aqui no canal, continuar com a produção de conteúdo. E comenta também, porque qualquer coisa que você deixar aqui nos comentários, um coração, um ponto, gente, comenta, tá? Vamos interagir. Já começando sobre a polêmica do fim do color block, né? Algumas pessoas aí já estão soltando burburinhos. Porque nas semanas de modas internacionais, a gente viu que nos desfiles estão mais prevalecendo as cores neutras. E as cores, aquela ideia do color block que veio muito em alta aí no ano de 2022, agora não tá prevalecendo tanto assim. Isso não quer dizer que as cores vão embora. De jeito nenhum, né? No verão sempre tem cores. Mas elas vão vir um pouco menos, sabe? Aquela coisa muito colorida vai diminuir, até porque já tá ficando um pouco até cansativo. É tanto color block, tanto color block que, né, chega uma hora que satura. As cores vão vir, mas de uma maneira mais monocromática ou com um ponto de cor. É uma forma que você pode aí utilizar as cores pra você que gosta de explorar o estilo criativo. Agora, eu vim aqui com alguns looks que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho muito interessante pra ficar estilosa e seguir também um pouco dessa tendência aí dos neutros. Que eu acho muito interessante pra você que tá aí começando a montar o seu guarda-roupa mais inteligente. Primeiro eu venho com essa ideia de look que é o colete, né? O colete é uma terceira peça que a gente pode utilizar no verão. De forma que você não sinta tanto calor. Só que essa forma de utilizar os coletes fechados é uma ideia de não trazer ele como sobreposição. E sim como se fosse uma segunda peça. E aí eu vejo muito nesses conjuntinhos, sabe? Eu acho que fica muito elegante, muito estiloso. Utilizar ele com shorts de alfaiataria ou com uma pantalona em modelo alfaiataria também. Eu acho muito legal, que nem essa imagem que vocês estão vendo aí. Fica muito legal essa composição. O colete é uma peça, assim, que se você for investir, não invista no muito caro, tá? Porque a tendência dele é sair de moda com o tempo. É uma micro tendência. O colete mais alongado, aquele que você utiliza como terceira peça, é mais fácil de se manter por ser uma macro tendência. Mas, assim, se você quer investir, quer trazer estilo pra suas produções, esse colete mais curtinho é uma opção legal. Uma outra opção de look aí pra você ficar estilosa no verão é você usar a t-shirt. Só que, gente, t-shirt no calor, você não tem como utilizar uma peça mais coberta na parte de baixo, né? Então, você vem aí com a saia midi mais fluida, que nem esse look que eu tô mostrando aí pra vocês. Poderia ser uma saia curta? Poderia, né? Se isso for o seu estilo. Mas, pensando no estilo mais universal, a saia midi, ela entra mais facilmente aí pra todos os estilos. E aí, fazendo composição com a rasteirinha, gente, fica, assim, muito estiloso. Porque looks estilosos é quando você traz uma quebra de expectativa. Por exemplo, desse look, né? Que é uma t-shirt, uma camisa casual, e aí você vem com uma peça mais feminina, que é a saia midi. Quando tem essa quebra de expectativa, ele fica super estiloso. A próxima opção é você utilizar a pantalona com rasteirinha. Essa eu tô utilizando demais. Gente, fica muito estiloso, porque também a pantalona é uma peça super clássica. E como é uma peça leve, se for no linho ou no algodão, ela fica ótima pro verão, porque permite a pele transpirar. Já falei em um vídeo aqui no canal sobre tecidos. Eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês. E um look como esse aí que vocês estão vendo, né? Que é um look extremamente fluido. Uma blusa estilo regata, né? Mais soltinha. Uma peça fluida na parte de baixo. E a rasteirinha, gente, eu acho, assim, um combo perfeito. Outra opção de look que eu tô utilizando muito, né? Que é a pantalona, que eu falei, mais com body. Gente, eu fiz até... Na verdade, eu tô fazendo esses dias um desafio lá no meu Instagram, que é 5 dias e 5 looks com body. E eu tô utilizando essa peça demais. E eu acho uma peça muito versátil, porque até no inverno a gente consegue utilizar colocando uma sobreposição. E no verão você utiliza com uma peça mais leve na parte de baixo. Daí eu tô utilizando exatamente dessa forma aí que vocês estão vendo. É a pantalona, o body e a rasteirinha, que também fica super estiloso. E aí vem a opção da camisa de botão, né? Camisa de botão é quase impossível utilizar nesse calor. Uma alternativa é a camisa 3 quartos, né? Ela é de botão, como se fosse uma camisa comum. Mas ela vem só até aqui. Tem umas mais curtinhas que vem até aqui, que eu também acho muito interessante. E traz aí um toque de classe, refinamento, estilo. Tudo dentro da mesma produção. Eu acho uma peça interessante pra se investir e pra usar agora no verão. Outra composição que você também pode utilizar com essa camisa, que eu acabei de falar, que é mais curtinha, é utilizar ela como terceira peça. Se ela for mais alongada, você consegue montar uma produção como essa aí que vocês estão vendo. Que é o trijunto, né? Que eu vejo muito lá na Shein, esses trijuntos vendendo. Que é um shortinho mais soltinho. Aí vem um top, né? Ou um cropped na parte de baixo. E aí você coloca a camisa de botão como uma sobreposição. Porque assim, gente, só desse jeito que a gente consegue utilizar uma sobreposição no verão, né? Não tem outra opção. Realmente você tem que trazer algo mais curto e mais leve na parte de baixo pra você vir aí com a camisa por cima. E assim, gente, esse look eu achei super estiloso, né? Porque ele é todo no preto. Ao mesmo tempo ele tá bem leve. Ela colocou aí uma papete mais robusta. E uma coisa que eu tenho até pra falar pra vocês. Se vocês querem realmente trazer estilo pra produção de vocês. Quando a gente traz um sapato mais diferentão ou uma bolsa mais diferentona na produção, fica muito estiloso. Os complementos diferentes trazem esse estilo também pra produção. Outra opção que eu quero trazer aqui, gente. Me julguem, mas eu amo. E eu comprei um. É esse chinelo aí que vocês estão vendo. Eu tô vendo muito. É um chinelo bem tendência e bem estiloso pra uma produção de verão. Eu gostei muito dessa opção porque é conforto, sabe? Quando vem estilo e conforto juntos, pra mim é o combo perfeito. Eu vi essa produção aí que eu achei bem legal, que é o cropped com uma saia midi. E aí você vem numa produção elegante e vem com a quebra de expectativa que eu falei pra vocês. Aí coloca um chinelão desse, sabe? Eu acho que fica assim super estiloso. E é uma forma de você trazer aí mais moda. Mais um quê de moda pras suas produções. E também o que não pode faltar no verão são os vestidos. E vestidos fluidos são maravilhosos. E se for o branco, melhor ainda. Porque branco tem mais a cara do verão do que o preto. É uma opção bem interessante de se investir com um vestidinho que nem esse que vocês estão vendo aí. Eu acho bem coringa. E uma coisa que também nunca sai de moda, né? É uma coisa neutra e fluida. Então é bem a cara do verão. E depois você pode utilizar aí quando estiver chegando mais o inverno. Que você pode colocar com uma terceira peça. No caso, uma jaqueta jeans e um tênis. Fica super estiloso. Então você consegue versatilizar muito essa peça. E também eu usaria com aquele chinelão lá que vocês viram. Que ia trazer aquela quebra de expectativa que eu expliquei. E as cores, Brisa? Onde vai entrar nesse teu verão aí? Nesses teus looks que tu tá falando pra gente? Entra sim, tá gente? Como ponto de cor. Você pode trazer na blusa. Ou na calça. Ou num look monocromático. Eu acho que fica uma forma mais interessante agora, no verão 2023. Do que fazer a composição realmente colorblock. O colorblock, ele ainda não acabou totalmente. Mas se você quiser ser uma pessoa estilosa, atualizada, dentro das tendências. Já vai optando por tirar mais o colorblock. E colocar mais os neutros nas suas produções. Que vai ficar ainda mais estiloso. Gente, me conta aqui nos comentários qual dessas produções vocês gostam mais. Se vocês gostam desse estilo. Se não gostam, me conta como que é o estilo de vocês. Eu trouxe um pouquinho dessas opções aí. Que podem deixar os looks de vocês mais estilosos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.